Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, aqui no domingo, 7 da noite, estamos aí começando uma nova semana, a gente não teve movimentos propriamente nessa semana. Para lembrar, como sempre, o Movimentos da Semana e a Live by Warren, como no título explicado, sempre patrocinado, auxiliado, colaborado, com colaboração da Warren, o logo está em algum lugar aqui, depois da vergonha que eu fiz no último vídeo desse, eu não vou tentar adivinhar onde é que está o logo, mas a gente tem ali, Live no Sábado, Movimentos da Semana, patrocinado e auxiliado por eles, a gente tem aqui na descrição, está todo o link, para justamente poder ter acesso à abertura de conta, novo homebroker, fundo temático de games com travamento cambial e por aí vai, devemos ter vários desenvolvimentos novos nesse ano e é algo sempre interessante para a gente ficar de olho. Com relação ao cliente novo, a gente está aí agora com a dobrada de posição da Mega, a Ômega Energia, nos 10 e 22, atingindo ali 41,1% de alocação nessas três semanas. Então, algo aí para a gente, justamente avaliando a montagem, acho que o processo todo de montagem de portfólio é algo que é interessante para vocês. E aí, com base no fechamento da sexta-feira, se não me engano, dia 11 de fevereiro, a gente tem aí os ativos mais descontados, começando com o Burger King, a tese super alinhada, boa para a retomada, especialmente com a continuidade da recuperação da economia presencial, é algo que a gente tem comentado, inclusive, nas lives, comentamos aí na live by Warren do sábado. Boa vista, com quedas completamente injustificáveis, a tese continua muito alinhada, a operação com um resultado operacional financeiro muito positivo, se continuar caindo, será aumentada a posição, que aconteceu com a Mega, a Ômega Energia, está com a tese bem alinhada, especialmente o vínculo ali com o setor de energia renovável, que é algo bem positivo, o desconto no preço não se justifica, a gente teve alguns resultados um pouco mais complicados no terceiro e no quarto trimestre, mas não é nada que efetivamente estruturalmente seja problemático, muito mais uma questão pontual de trimestre explicado nas análises que estão aqui embaixo, todas as análises disponíveis, como eu disse, a posição dobrada para o cliente novo essa semana. Oceampact sem racional para queda forte, a operação com fortes investimentos e operacional financeiro muito positivo, tese também muito alinhada, Banco do Brasil deu uma recuperada mais forte essa semana e vem recuperando um pouco mais forte, então assim, quando alocar ali, alocar aos poucos, com percentuais do que você estaria disposto a alocar, quem não sabe como é que funciona, só me perguntar no arroba investiconsigo no Instagram, já teve uma descontada, mas ainda vejo com espaço gigantesco para crescimento, especialmente no que tange grandes volumes financeiros, dado a segurança da operação, resultados têm vindo muito positivos, não vejo qualquer racional para essa queda, multilaser com preço muito descontado, vem derretendo, deve ter posição aumentada, se continuar nessa trajetória de derretimento, justamente para o cliente novo, e à medida que eu tiver mais caixa liberada, a gente deve ver justamente um fortalecimento dessa posição, então, como dito, preparando para o aumento para cliente novo. A Log, que teve análise do quarto trimestre de 2021 postada nessa semana, que já está aqui embaixo, com operação muito positiva, uma operação que roda, feito um reloginho, dá o preço completamente descansado do potencial, especialmente se eu considerar o vínculo que ela tem com o e-commerce, que é algo que veio para ficar, e que tem ali um médio e longo prazo de expansão ainda muito amplo. A Neo Grid, derretida em geral, sem qualquer justificativa, a tese alinhada e o foco em cadeia de suprimento, torna algo muito importante para a economia, especialmente nesse momento pós-pandemia. Fleury, com a tese também muito alinhada, a questão do One Stop Shop de saúde, a única operação que eu tenho de saúde no momento no portfólio, a única que me interessa nesse momento, não vejo qualquer nacional por retimento, assim como o setor de construção civil, começando com o Melnick, que o preço está muito descontado e é uma possibilidade de eventualmente abertura de posição para o cliente novo. A Cirela, na sequência, passando pela mesma situação, o preço um delta menos descontado, dado a maior capacidade de lidar com o cliente de maior renda, o que ajuda no repasse de preço. E a MRV volta para cá justamente porque tem mantido um posicionamento de preço que abre uma possibilidade de entrada ali, dada a diversificação da operação que eles vêm implementando há bastante tempo e que tem sido muito positiva, a tese alinhada e positiva. Via abaixo dos R$5,00, muito positivo, deve ter abertura de posição para cliente, quase bateu no meu preço umas três vezes nesta semana, bateu muito, muito perto. É tranquilo com o andamento da operação, especialmente a constituição da operação para o futuro com novos motores de crescimento, também positivo. Neoenergia extremamente bem alinhada à operação. A gente já viu a prévia operacional que veio bem positiva, o resultado deve vir bem interessante. Ótima evolução ali na SEB, o que mostra a capacidade deles justamente de pegar ativos mal utilizados ali, especialmente estatais, e transformar aquilo em algo muito bom operacionalmente. A continuidade dos investimentos e melhoria operacional é algo bem positivo também para a operação. Eu sei que eu estou falando bastante do bem positivo, bem positivo, mas não tem muito o que falar de diferente. E GTI, ou Iguatemi, volta da economia presencial, como a gente viu no resultado da Multiplan, deve trazer um resultado bem positivo, diferente do que a gente tem visto até agora, para o Iguatemi também, especialmente com o nicho de alta renda protegido da perda de massa salarial. O GTI 365, o Iguatemi 365, deve ser mais um fator bem interessante, que é justamente a parte de e-commerce deles, comentado em várias análises aqui no canal. Ah, o Doutor Prev na faixa dos R$12,00, como foi inclusive adicionado ali posição para o cliente novo, é algo que eu vejo como bem interessante, boa para movimentos de menor prazo. Então é um ativo que roda bem, segurança da operação financeira muito tranquila, médio e longo prazo, tende claramente para uma posição melhor. A questão é que favorece movimentos de menor prazo. A Mills, se aproximando dos R$5,00, é muito descontada, a operação muito alinhada e positiva, vem com resultados muito fortes e robustos, mais do que isso um espaço para a expansão das operações muito interessante. O link da Warren, aqui embaixo, como sempre, quando entra pelo canal, pelo linkzinho aqui, conta pontinho para a gente. Então ali tem abertura de conta, homebroker novo, fundo de games, contra o aumento cambial e por aí vai. A gente deve ter mais novidades esse ano, de qualquer forma, por enquanto, o que temos é isso. Tem ali a parte de cripto também, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã na live, às 8 da noite, até às 10 da noite, duas horas direto, tirando dúvida de vocês aqui no canal. Valeu, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.